Salve, salve nações, aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Saflai, trazendo aqui a provável A escalação do Flamengo, você vai saber aonde assistir ao vivo o desfalque do Mengão É, nação, chega, mas espalha para geral que você está aqui no canal Alex Saflai Já chega aí deixando o like, que ajuda muito o crescimento do canal E você que não é inscrito, chegou de paraquedas, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações Então, vamos, sem mais delongas, o vídeo é bem curtinho, comigo é sempre bem curtinho e objetivo, vamos lá Então, neste domingo, 1º de setembro, Corinthians e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão, pela 25ª rodada A partida acontece na Anel Química Arena, em São Paulo, horário do jogo às 16 horas Se liga aí na transmissão, canal aberto, a Rede Globo transmite, canal fechado, Premiere Então, é o seguinte, Flamengo vem com muitos desfalques E vou falar aqui os desfalques do Flamengo Gabigol, está contundido, posterior da coxa direita Arrascaeta, adutor da coxa esquerda Dela Cruz, posterior da coxa direita Cebolinha, lesão no tendão de Aquiles Vina, lesão no ligamento do joelho E a dúvida para este jogo é Pedro Pedro, ele vem treinando, mas ainda é dúvida Está recuperado da lesão, mas está sem ritmo de jogo Mas ainda é dúvida E pelos treinos que vem se realizando Principalmente de hoje Dá a entender que Pedro deve ficar no banco Mas, futebol é uma caixinha de surpresa Pode ser que ele saia jogando Então, o provável Flamengo é Goleiro, Rossi Defensores Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas Meio campistas Pulgar, Léo Ortiz e Gerson Atacantes Luiz Araújo, Bruno Henrique Pedro ou Carlinhos Carlinhos pode sair jogando Até porque no Brasileirão Ele está liberado para jogar Somente na Copa do Brasil Que não Técnico Tite Vai ter estreia? Pelo estreiro Não há indício que teremos estreia dos jogadores que chegaram Então, esse é o provável Flamengo Para o jogo de domingo às 16 horas O Flamengo aí Ganhando do Corinthians E vai ganhar E se aproxima muito aí da liderança Bate no peito Que isso aqui é Flamengo Um abraço a toda a nação Fui!